Desde quando a minha vida Nesse mundo nunca houve tanto amor E ninguém jamais sofreu tamanha dor Que o Senhor por me sofreu Hoje expresso gratidão louvando a Ti E em louvor vivo cantando a sorrir Ó Senhor da minha vida Em meu caminho não atreva só a luz Pois a força que pra frente me conduz É Jesus É Jesus consumador e autor da minha fé É Jesus o bom pastor e meu Senhor Ele é É Jesus que por amor a mim morreu na cruz É Jesus É Jesus danou de toda glória e poder É Jesus que se entregou por mim e por você É Jesus o verdadeiro amor amor cheio de luz É Jesus É Jesus Hoje expresso gratidão louvando a Ti E em louvor vivo cantando a sorrir Ó Senhor da minha vida É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Dono de toda glória e poder É Jesus É Jesus que se entregou por mim e por você É Jesus o verdadeiro amor amor cheio de luz É Jesus É Jesus É que Jesus Él É Jesus, é Jesus, é Jesus.